Olá, meus bons! Sejam todos muito bem-vindos aqui, o Dog. Eu vim te ensinar como jogar com a infantaria pesada, ou Heavy Assault, aqui no PlanetSide. Você tem que entender o seguinte, pra você escolher o Heavy Assault, você vem num desses computadores, aperta E, tem aqui o Heavy Assault. O objetivo do Heavy Assault é avançar linha e destruir veículos inimigos. Esse é o objetivo, essa é a sua missão. Você tem que mapear os veículos e destruir veículos, destruir metralhadora, destruir sentryguns, tá bom? O seu objetivo é destruir tudo disso, tá? Então, fica esperto e vamos lá. A nossa principal arma é o número 3 aqui, que é o lança-mísseis, ou lança-granada, tá? No caso, eu tenho o lança-mísseis. E pra gente poder ir para a zona de combate, vou mostrar pra você aqui, é a nossa esquerda aqui. Por que que eu decidi ir, nascer num lugar tão longe? Pra dar tempo de eu poder ir a pé aqui, olha. Buscar aí, os veículos, tá? Dos inimigos aí. É bom ir a pé, não é bom ir com o veículo. Porque os próprios veículos entregam a gente. E... Olha lá, olha lá, tá vendo o veículo lá em cima? Quando a gente tá a pé, a gente não se entrega tanto, tá? Ali, olha lá. Olha lá, olha lá. Infelizmente, cara, não é fácil, não. Mas você aperta com o botão direito. E... O nosso objetivo é destruir esses veículos, cara. Olha lá, ó. Não deu nem alcance, cara. Olha lá, ó. O cara conseguiu detonar, tá vendo? As nossas armas e as nossas coisas detonam esses veículos, tá? O nosso próprio rifle, a nossa metralhadora, consegue... Dar dano nesses helicópteros, cara. Essa é a função do Heavy Assault, tá? Eliminar os veículos. E ver aonde que eles vão cair e abater os... Soldados e inimigos que saírem do veículo. E outra coisa. Nós temos que destruir as metralhadoras nos muros também. E... Temos também que ajudar a destruir. Aí, ó. Que vagabundo. Eles... Eles são muito destruidor, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não pode deixar esse helicóptero ali, cara. Ele é dizimador de tropa. Aí lá, aí lá, aí lá, aí lá. Olha lá, o cara deixou um monte de tropa ali, olha ali. Nós temos que detonar os helicópteros, os aviões e os tanques. Essa é a função do Heavy Assault. Ali, ali, ali. Tá pousando, tá pousando, tá pousando. Aqui, ó. Opa! Destruiu. Será que matou? Será que matou? Será que matou? Matou, hein? Não tá aqui. Vamos recarregar as nossas armas no terminal aqui. Outra coisa que você não sabe, provavelmente. Essa unidade aqui, ela serve para romper barreiras e linhas inimigas, tá? Nós temos o F, que é a nossa habilidade especial. E o F, dessa unidade aqui, ela nos dá uma super armadura, ok? Então, quando você... Eu vou te mostrar no terminal que dá para trocar de armadura. Nós temos que chegar nesses caminhões que se chama Surrender, que eles são um tipo de portal para poder escolher armas novas, tá bom? Então, nesses portais de armas novas, nos locais de armadura, aqui, ó, isso é uma mina terrestre, tá vendo? Ali, ó, há um veículo ali, ó. Nós temos que caçar tanques e aviões. Tanques e aviões. Tanques e aviões. E, se tiver alguém rompendo linha, nós temos que romper linha, tá? Aqui, ó. Já vi que tem um veículo aqui na frente. Aqui. Ali, ó. Essa é a nossa função, cara. Achar o veículo e matar ele. Ai, ai. Tem sniper, tem sniper. Ai, 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 ai. Tem um outro tanque ali, tem um outro tanque ali. Olha lá, ó. Nossa, que vagabundo, cara. Mas quase nós eliminamos ele, hein? Quase que nós eliminamos ele, hein? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Vamos colocar pra renascer. Aqui, olha. Perto da... Do nosso veículo aqui, ó. Eu não sei como é que faz pra recuperar a vida. Aqui, ó. Não tem como, tá? Curar nossas tropas. Só... Só nós... Os médicos podem curar a gente. Aqui, ó. Nossa, que mentira. Olha só. Com o G, nós usamos a granada, tá? Então fique esperto. Caso você precise de usar granada, que é essa unidade que tem muita granada, então dá pra gente usar granada. E uma coisa boa da Heavy Assault também, que nós temos acesso aos tanques, tá? Aqui, olha. Nós podemos ir com os tanques também. Vamos pegar um tanque aqui, ó. O melhor tanque que a gente pode pegar é esse daqui, ó. O Lightning, certo? Vamos pegar aqui, ó. Spawn now. Aperta o T. Pra poder usar aí. E bora lá pra linha de frente. Tá vendo? A Heavy Assault. Minha. Caraca. O tanque dos caras é muito melhor do que o da gente, véi. O tanque dos caras de metralhadora é muito melhor do que o da gente, tá? Vamos pegar o nosso tanque normal aqui, ó. Vamos a pé mesmo. Que a pé nós temos mais chances de sobreviver. Porque é mais difícil de ver. Muito mais difícil. Não é bom, tá? Pegar caronas em veículos. Porque se o veículo for explodido, né, amigo? A gente é explodido junto. O cara tá falando ali que essa unidade que a gente tá aqui, a gente consegue se curar passivamente, mas com o tempo. Olha ali, tem um tanque chegando aqui, olha. Estamos acertando, hein? Caramba, caramba. Vamos jogar granada nele, bomba, tudo que eu pudei. Aqui, 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 ó. Vamos esconder ela. Ai, 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 ai. Caraca, um tanque me matou lá de cima, velho. Cara, que vagabundo. Eu tô executando a minha função corretamente, né? Tem que eliminar veículos. Olha lá, caraca. Acertei, viu? Olha lá, viu, viu, viu? Olha lá, quando eu dar uma cruzinha, que eu tô acertando. Vamos recarregar as nossas armas aqui, olha. No terminal, tá? Olha lá, tem um tanque lá de cima, velho. Nossa, caraca, bicho. É muito difícil, tá? Essa infantaria é difícil, velho. Caramba, é muito difícil destruir esses veículos. Cara, é tudo blindadão, meu filho. Enfim, é assim que joga, tá? Com a infantaria pesada. Se você precisa de alguma coisa, você pode ir na parte de início do canal, que eu te ensino como jogar com as outras classes. Eu vou fazer um vídeo sobre cada classe, porque é um pouco difícil de entender. É tudo em inglês, né? E tem poucos vídeos no YouTube indicando. Indica esse vídeo pro seu amigo, né? Quem sabe ele interesse em jogar o Planet Inside 2, que é um dos melhores jogos da Steam e é grátis. Um like no vídeo pra nós aí. No próximo vídeo eu vou ensinar como jogar com os Light Assault, beleza? Seja muito bem-vindo aí, meu. Bom, ativa o sininho aí, hein?